Amor? Que nojo! O Samuel estava farto. Essa coisa nojente do amor estava por todo o lado. Para onde quer que se virasse, ela estava lá. A sua mamã e o seu papá andavam sempre aos abraços. E aos beijos. Os seus avós eram ainda piores. Que nojo! A sua irmã não era melhor. Sempre de mão dada com o seu namorado. Vasco? Ou Carlos? Ou Tiago? Bilhaco, bilhaco, bilhaco. Ou a ouvir baladas de amor. Ou a suspirar. Ou a dar risadinhas. Às vezes até cochichava com a sua amiga Sofia sobre isso. Que nojo! O Samuel já suportaram o suficiente. Só lhe restava sair dali. Esta coisa nojenta do amor não é para mim. Disse ele. Montou a sua bicicleta e pôs-se a caminho. Ele pedalou, 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 até que chegou a uma... Densa e sombria de selva. Mas ali não era melhor, aliás, era até bem pior Os macacos balançavam-se nas árvores de braço dado Milhado Os elefantes trocavam longos e molhados beijos com as suas longas e molhadas trombas Milhado E os ursos passavam os dias abraçados Que nojo Não suporto mais isto Esta coisa nojente do amor não é para mim Disse o Samuel a um tigre enquanto montava a sua bicicleta e se afastava O Samuel foi até ao fundo do mar num submarino que pediu emprestado a um velho marinheiro que estava a tocar trompa Mas ali não era melhor Era pior Os golfinhos trocavam bolhas sopradas em forma de coração Milhaque As grandes baleias azuis davam borbulhantes beijos com os seus lábios gigantescos E não deve haver beijos maior do que o de uma baleia azul Milhaque Até os caranguejos passavam o dia com as suas pinças agarradas Que nojo Não suporto isto Disse o Samuel Tenho de fugir daqui Esta coisa nojenta do amor não é para mim Então o Samuel foi à lua num foguetão desenhado por cima Mas ali não era melhor Era pior Muito pior Nas crateras e atrás das rochas lunares Os extraterrestres estavam de mãos dadas E mãos é coisa que têm de sobra Milhaque E beijavam-se E eles também têm um montão de bocas Bilhaque 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 Não suporto isto Disse o Samuel Esta coisa nojenta do amor não é para mim Tem de existir algum lugar para onde possa ir O Samuel meteu-se num barco e levantou a âncora Deu por si numa pequena ilha sozinho Sentou-se à sombra de uma palmeira Assim sim Disse ele Agora que estou sozinho Não tenho de ver mais aquela coisa nojenta do amor O Samuel afanhou as conchas mais bonitas Alinhou-as na areia e ficou a ver o mar a envolvê-las Sentou-se nas rochas escorregadias A brincar com as algas que davam à costa Ele até salpitou sobre as ondas E entogou os pés na areia molhada Assim sim Disse ele pausadamente Mas não havia ninguém para o escutar Na sua ilha O Samuel apreciava o pôr do sol Sozinho Quando o sol nasceu Uma grande sombra surgiu Estava alguém parado à sua frente Quem és tu? Perguntou o Samuel O que estás a fazer na minha ilha? Sou a Sara E esta é a minha ilha Não, não é É minha Reclamou o Samuel Vim para aqui Para fugir daquela coisa nojenta Que é o amor Também eu Disse a Sara rindo O amor é nojento Não é? Muito nojento Respondeu o Samuel Há demasiado amor Para o meu gosto Também acho Disse a Sara Então o Samuel Então o Samuel e a Sara Passaram todo o dia Bem longe do amor Apanharam conchas juntos Saltaram sobre as ondas Até escalaram e descorreram os roxetos Até que o Samuel Até que o Samuel escorregou Desequilibrou-se E caiu Agarrei-te 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 Disse a Sara Segurando-o pela mão Obrigado Disse o Samuel De nada Respondeu a Sara Apertando suavemente a mão Depois O Samuel e a Sara Deram as mãos Enquanto passeavam Ao longo da praia Bilhac Disse o Samuel Bilhac, bilhac Concordou a Sara E o